Fala, pessoal! Beleza? Se liga aí, nova prova de saque, tá? 36,50 dólares é o valor que a gente vai sacar ao ouvir juntamente com vocês e te apresentar também o passo a passo, né? Super completo, para que você possa utilizar mais uma dessas dicas que a gente disponibiliza aqui no canal rapidamente para que você possa ganhar aqui renda em dólar todos os dias, tá, pessoal? Esse site da Fenomenal pagou em poucos segundinhos e eu quero apresentar para você todo o conteúdo bem completão para que você consiga ter resultados reais seguindo o passo a passo aqui dos nossos vídeos. Novo site pagando em dólares no automático e a gente vai sacar no dia de hoje 36 dólares. Isso mesmo, 36 dólares é o valor que a gente vai retirar aqui com prova de saque e também disponibilizar para você. o link oficial para você participar aqui na descrição. Temos saldo, né, pessoal? Através de criptomoedas, 3,33 em Litecoin, ó. Temos aqui também, ó, TRX Tron, 39,89 dólares, tá, pessoal? Temos aqui TRC20 também, o SDT, ó, 10,51 dólares, tá? Temos Binance Coin, BNB, 5,34, então nossa conta aqui da Falset Pay realmente tem alguns resultados interessantes, né? Se a gente clicar em Overview e aqui em Portfólio, você percebe que temos aqui 59 dólares de lucro líquido, tá, de sites como esse que a gente vai te apresentar com exclusividade, tá, pessoal? Vamos aqui no site, ó, e aqui eu já estou, né, na parte das tarefas, pessoal. Vamos clicar aqui em Complete, ó, não se preocupe, vou te mostrar como que funciona tudo isso, mas antes vou fazer a prova de saque, tá, então foi completado com sucesso. Temos aqui um benefício de tarefa, tá, pessoal? Com a renda aqui, ó, estimada em 36,50 dólares, tá? Vamos clicar em Home, vamos clicar aqui na opção de Withdraw, ó, e aqui, pessoal, já temos, né, de fato, 36,50, tá disponível para saque aqui, ó, vamos na Falset Pay, vamos clicar aqui novamente em Wallet, vou pegar aqui o endereço da minha carteira de TRC20, ó, clico em Depósito, venho aqui, pessoal, copio o endereço da carteira, volto no site, tá, coloco aqui, e aqui a gente vai definir por 36,50, pessoal. É o valor que a gente ganhou com apenas um clique, uma tarefa em poucos segundinhos, beleza? Vamos clicar em Confir, e aí vai ser feita aqui a retirada, tá? Então tá aqui, ó, Withdraw com sucesso, o link oficial para você conhecer e se registrar gratuitamente tá aí na descrição, é para você se registrar, não paga nada. Vamos clicar aqui nessa opção, ó, de Me, rapidamente, aqui, ó, em Registros Financeiros, e aqui em Withdraw Account, tá, pessoal? Vou traduzir aqui de forma português para você entender, ó, Você, de fato, vê aqui, ó, TESC, Benefício de Tarefa, 36,50, e aqui, dedução de retirada, a gente fez aqui, né, o resgate de 36,50, que corresponde aqui a 180 reais, tá, pessoal? Então a gente ganhou em poucos minutos 180 reais, e o link para você participar de forma exclusiva tá aí na descrição, você pode dar um clique apenas e se registrar, beleza? Vamos clicar em Home, aqui eu vou te apresentar o aplicativo, ó, essa aqui é a página inicial, tá, pessoal? E aí, de fato, ele funciona como aplicativo e site também, tá? Por isso que a gente fala site e aplicativo, pessoal, mas funciona também pelo celular, então é importante que você apenas faça, coloque em prática, tá? Vamos clicar aqui em VIP, ó, essa daqui é a configuração completa que você precisa fazer, tá, pessoal? Essa primeira atividade aqui, de fato, você não investe nada, tá? Mas você ganha apenas 50 centavos de dólar a cada 24 horas, tá? Então essa primeira aqui é totalmente free, grátis para você testar o site, tá? Então você ganha 50 centavos de dólar a cada 24 horas, tá, pessoal? Essas de baixo aqui, ó, te rende 3.50 a cada 24 horas, tá? Essas aqui são valores em dólar, mas você precisa fazer um pequeno investimento, tá, pessoal? Essa daqui te rende 10 dólares e 60, tá? Então você pode, sim, fazer o saque de 10 dólares e 60 e assim sucessivamente. Você vai escolher uma, vai clicar nessa opção e vai clicar em Confirme, tá, pessoal? Feito isso, você precisa copiar o endereço aqui do site, ó, essa é a carteira oficial do site, tá? Você copia, aí você vai na sua Exchange de preferência, pode ser a Binance, pode ser Coinbase, pode ser a Falset Pay, tá? Você escolhe e aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma recarga de desbloqueio, tá, pessoal? Então nesse caso aqui, ó, a gente vai clicar no withdraw porque a gente vai simular a recarga, tá? Então você vai copiar aqui, ó, o endereço do site para você fazer o desbloqueio, você vem na sua Exchange, cola o endereço aqui e aqui você vai definir pelo mínimo de 11 dólares, tá? Esse daqui é o investimento inicial para desbloqueio, tá, pessoal? Aí você vai clicar aqui nessa opção, ó, de withdraw, tá? Feito isso, será depositado aqui e imediatamente o desbloqueio, assim que você clicar em recarga completa, tá? Esse é o passo a passo para você desbloquear as suas comissões diárias, tá, pessoal? Aí vai ser feito o desbloqueio, igual tá aqui, ó, efetivado o desbloqueio e você terá a sua renda, né, todos os dias por um período de 24 horas, tá? Ou seja, a cada 24 horas você ganha aqui comissões e pode sacar, tá, pessoal? Nessa opção aqui de task, ó, você vai vir aqui em complete, ó, e aí você de fato dá um clique e imediatamente já vai na opção de retirada e já saca, tá? Então essa é a forma mais legal e mais fácil de você utilizar esse site aqui, tá, pessoal? Pode fazer pelo celular, pode fazer pelo computador, funciona perfeitamente nas duas opções, beleza? Vale uma ressalva aqui, investimento em criptomoedas é investimento de alto risco, tá? Então a gente investe aqui, mas a gente também tem ciência que é de alto risco, beleza, pessoal? Feito isso, vamos na opção aqui da Falset Pay e aqui eu vou fechar essa opção, vou clicar aqui em Dashboard, vamos clicar aqui em User Dashboard e aqui, pessoal, 95.62, tá? Esse é o valor que a gente tem aqui, ó, que a gente ganhou de sites como esse, tá? Que a gente apresenta aqui no canal através dos vídeos exclusivos, ó. Temos um lucro líquido de R$473, né? Quase meio salário mínimo que a gente ganhou aqui facilmente, rapidamente também, tá, pessoal? Se a gente clicar aqui na opção de Wallet, vou te mostrar o depósito aqui, ó. E aqui, pessoal, a gente vai clicar em História e aqui Depósito, ó. O SDT, R$36,50 no dia 2 de março de 2024, ou seja, o site pagou dentro de alguns minutinhos e o link vai ficar pra você aí com exclusividade na descrição desse vídeo, tá? Então esse é o novo site pagando renda em dólar todos os dias de forma automática pra você, beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vou ficando por aqui, um forte e grande abraço pra você e eu te aguardo aí numa próxima oportunidade.